Coisas chocantes como essas acabam chamando muita atenção, não é? Mas a internet tem vídeos para todos os gostos. Até para uma usuária do TikTok que correu perigo de vida só para mostrar uma criatura marinha mortal. A postagem, é claro, viralizou. Mas vejam só que imprudência. Uma usuária do TikTok arriscou a vida ao pegar na mão uma criatura marinha mortal em uma praia da Austrália. Ela publicou o vídeo na rede social e ainda escreveu na legenda o mar perigosamente belo. De acordo com o Museu de História Natural, o polvo de anéis azuis é um cefalópode altamente venenoso, cuja mordida pode ser fatal. A tetrodotoxina presente no veneno pode fazer efeito rapidamente, enfraquecendo e paralisando os músculos, juntamente com uma série de outros efeitos colaterais potenciais, como vômitos e tonturas. A morte geralmente ocorre por insuficiência respiratória, com o diafragma paralisado. Isso pode ocorrer em questão de minutos. Não há antídoto para essa toxina e a maioria dos cuidados é de suporte, como ventilação para manter o paciente respirando até que os efeitos desapareçam. A usuária do TikTok escreveu que não sabia do perigo até meia hora depois de ter feito o vídeo, mas isso não convenceu os internautas. O vídeo teve mais de 1.100 comentários, muitos deles condenando a atitude arriscada da TikToker. Agora, a relação dos orientais com os polvos é muito diferente do que se vê por aqui. Essa chinesa se delicia ao comer polvos vivos. Mas os animais também têm o dia da vingança. Essa influencer, também chinesa, sofreu para fazer um vídeo de sucesso. O polvo ia virar comida, mas se agarrou com todas as forças ao rosto da mulher. Pelos gritos de dor, parece que ela vai deixar de se alimentar dessa maneira por um bom tempo. Um pedaço importante da história da tecnologia aeronáutica está correndo risco por causa da guerra entre Rússia e Ucrânia. O maior avião do mundo, o Antonov An-225 Miria, pode ter sido destruído em um ataque russo a um aeroporto próximo da capital ucraniana, Kiev. Vejam detalhes. Ele é imenso, único e chama a atenção onde quer que passe. O Antonov An-225 Miria, maior avião do mundo, pode ter sido destruído por conta da invasão russa à Ucrânia. Ele está estacionado no aeroporto que fica em Gostomel, a 40 quilômetros da capital Kiev. O local foi intensamente disputado por russos e ucranianos nos últimos dias, mas o Ministério de Assuntos Internos da Ucrânia confirmou que as forças militares da Rússia tomaram o aeroporto, que também se chama Antonov. As primeiras notícias indicavam que o avião estava intacto, mas, infelizmente, ocorreram novas batalhas no local e há informações de jornais russos de que o avião acabou sendo seriamente danificado na disputa. O Antonov é motivo de orgulho nacional por ter sido construído na Ucrânia, apesar de ser um projeto russo. Ele foi encomendado para fazer parte do programa espacial da Roscosmos. O AN-225 acabou abandonado na Ucrânia por vários anos, até que foi recuperado para transportar cargas de grandes proporções. O Antonov AN-225 já veio ao Brasil duas vezes, em 2010 e 2016. É uma máquina impressionante. Tem 84 metros de comprimento, 88 metros de envergadura e 175 toneladas. Além disso, ele pode transportar mais 250 toneladas de carga. O gigante conta com seis motores turbofans Ivchenko Progress D187 e alcança velocidade máxima de 850 km por hora. É claro que as perdas de vidas humanas são muito mais chocantes do que de uma máquina vazia. Mas, se a história se confirmar, vai ser um pedaço importante da crônica da aviação que se une aos danos colaterais da guerra.